Se você tem um Xiaomi, então assista o vídeo completo, pois hoje vim mostrar 3 funções que você precisa ativar no seu Xiaomi com a MIUI 13 ou com a MIUI 14 agora mesmo. E aí galera, até aqui para quem não me conhece, eu me chamo Darlos e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Então pessoal, vou mostrar para vocês hoje 3 dicas como eu já falei no começo do vídeo, tá? Então já lembro a vocês que tem um aparelho da Xiaomi ou que pretende comprar, que é muito importante você se inscrever aqui no canal porque eu trago muitas dicas para celulares da Xiaomi, seja ele que esteja na MIUI 13 ou então na MIUI 14, tá? Então vamos aí então para as dicas sem enrolação. Então a primeira configuração é relacionado aqui, olha só, a sua operadora. Eu tenho um chip aqui então da Claro, tá aparecendo aqui Claro BR, mas sabia que você pode colocar seu nome aqui em cima? Basta então você ir até configurações, aqui você vai procurar aqui no seu Xiaomi pela opção de notificação e centro de controle, tá? Então você vai navegar até essa opção, barra de status. Aqui então você tem aqui a opção de editar nome da operadora. Então aqui você vai escolher o chip, né? No caso aqui só tem um chip, que é o chip 2. Vou clicar e vou então aqui colocar o meu nome. Olha só, você pode colocar aí o seu nome, tá? Deixa eu salvar aqui. E a partir de agora, olha só, meu nome ficou lá em cima na barra de status, tá? Já comenta aí se você sabia dessa opção e já ativa no seu celular Xiaomi também. Segunda função, meu amigo, seu Xiaomi tem aqui, provavelmente, aqui então, esse novo tipo de sensor aqui na lateral. Você sabia que você pode adicionar um atalho para esse sensor? Não é clicando, é só tocando sem pressionar, beleza? Então você vai até configurações, vai até então configurações adicionais, vai subir até a opção aqui então de atalho por gesto. E aqui você vai ter a opção toque duplo no sensor de impressão digital. Você clica e você pode habilitar para descer o centro aqui de controle, área de notificação, iniciar Google Assistente, câmera, calculadora e ativar o modo silencioso, tá? Vou ativar então aqui, no caso, área de notificação e olha o que acontece. Não é obrigado você, no caso, clicar, é só tocar que o sensor vai identificar. Olha só, dois toques, já abriu então aqui, né, as nossas notificações, né? Então, dois toques, subiu novamente, dois toques, carregou aqui novamente, tá? Então é muito simples ativar essa opção e aí quebra um galho para você não ter que ir lá, né? Toda vez está descendo, basta dois toques aqui que vai estar funcionando. Terceira função para você ativar agora, vai então aqui na opção de segurança e aqui você tem uma opção que é desconhecida por muitos usuários de Xiaomi. Meu amigo, aqui embaixo, tá? Sobe até aqui embaixo, tem aqui ocultar apps e você pode ocultar qualquer aplicativo que está aqui nessa lista, tá? Você pode, por exemplo, esconder o seu WhatsApp do seu namorado, namorada. Pode esconder aqui o TikTok, né? Às vezes você não quer que a pessoa fique fuçando ali nas outras coisas e outros aplicativos também, tá? Você pode marcar. Pronto, marquei somente esses dois e o que acontece, tá? Os aplicativos que eu marquei vai sumir daqui. O WhatsApp sumiu, TikTok sumiu, não vai estar aqui na grade de aplicativos. Como é que você faz então para acessar? Basta você fazer uma pinça aqui na tela inicial, olha só, né? Uma pinça vai carregar então os aplicativos que estão ocultos, né? Então tá aqui o WhatsApp e o TikTok. Você pode então também bloquear eles, tá? Você pode bloquear com uma senha porque, né? Mesmo que a pessoa sem querer encontre esses aplicativos ocultos, ela não vai conseguir acessar. Você pode colocar um padrão aqui, né? Ativar aqui bloqueio de apps com um padrão, tá? Com uma senha. Aqui em configurações você também pode ativar essa opção. Ocultar notificação, tá? Tem que estar ativado porque senão, mesmo ocultos, as notificações vão chegar aqui no centro de notificação. Daí a pessoa pode ver, beleza? Então essa é uma configuração bem interessante que você precisa fazer agora. Bom pessoal, então essas foram as dicas, né? Espero realmente que vocês tenham gostado. São dicas simples, mas que muitos usuários ainda não sabiam, né? E já comenta aqui se vocês sabiam de todas essas dicas. Se você sabia somente de algumas ou se você não sabia de nenhuma, tá? Eu gosto muito de ver o comentário de vocês. E é isso. Vou ficando por aqui. Forte abraço. E lembrando, aqui na descrição tem o link do nosso canal de ofertas, onde a gente está acompanhando o preço de Xiaomi de perto. Para você que não tem nenhum Xiaomi e pretende comprar, ou para você que tem um Xiaomi e pretende trocar futuramente, acompanha o nosso canal de ofertas. Link na descrição. Forte abraço. E até o próximo vídeo.